Fala galera da Indiclub, estamos aqui na BR163 do Paraná em direção ao Paraguai Hoje vamos fazer umas compras, aqui estou com o meu amigo Nelson Iraola É nóis, pra quem não me conhece, sou o Nelson Iraola Hoje vamos fazer um tour no Paraguai, a gente vai passar por algumas lojas de narguilha ali Vai mostrar mais ou menos o que tem nas lojas, o preço aí, pro pessoal ter uma noção mais ou menos De como é que funciona aqui em Salto do Iguairá, tá? Aqui é divisa Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai Beleza galera? Tem alguma coisa a falar Nelson? É, por que a gente fez essa review? Porque muita gente vem diariamente no grupo perguntar O que eu compro no Paraguai, aonde encontrar no Paraguai, qual é o preço? A gente não vai conseguir passar em todas as lojas Porque você encontra muitas lojinhas pequenas que tem Mas a gente vai conseguir pelo menos passar das principais que a gente já está acostumado a comprar O que você consegue encontrar lá e o preço Se tem como prêmio, se não tem carvão, carvão narguilha Então a segunda parte da review vai ser a gente dentro das lojas Falando um pouquinho do preço, se a gente conseguir filmar direitinho, se ninguém barrar a gente lá Então vai ser mais ou menos o que você vai encontrar e o que você não vai encontrar no Paraguai Beleza galera? Até daqui a pouquinho Fala galera A gente está chegando aqui já na entrada do Paraguai Ali onde vocês podem ver, logo na entrada e obviamente na saída tem a Receita Federal Então para você que vai vir para cá não só comprar coisas de narguilha Vai vir para fazer a festa mesmo Fique esperto, principalmente se a sua placa não for aqui da região A chance de você ser parado aqui na alfândega no final é muito grande Para quem não sabe existe um limite de 300 dólares por pessoa que você pode gastar Passando disso você vai ter que... Você paga 50% do valor que passar além de 300 dólares por pessoa Exato Se você for parado, pode ser que você tenha sorte de não ser parado Em geral a placa de São Paulo, o pessoal de fora aí é bastante parado Aqui você pode declarar também Se você comprou lá, deu menos que 300 dólares e quiser declarar Você pode declarar aqui tudo o que você comprou aqui Para facilitar a sua viagem aí até o teu destino final Beleza? Estamos entrando então, passamos a Receita Já estamos em território paraguaio? Não, aqui ainda é brasileiro Aqui ainda é brasileiro? Aqui ainda é brasileiro Paraguai ali na frente Mas já estamos bem quase na fronteira É isso aí, agora mais uns 15 quilômetros a gente chega em Salto do Guairá Que é a cidade mesmo onde a gente vai fazer as compras Beleza, galera? Até daqui a pouco Fala galera do Narguilh Club, estamos aqui no Shopping China Aqui em Salto do Guairá Aqui no Shopping China tem uma seção só de narguilhas aqui O pessoal encontra bastante coisa Aqui tem fumo, miso, tem narguilhas chinês pra caramba A gente encontrou aqui Starbust também Tem bastante Starbust Jumbo Mostra a Jumbo ali A Jumbo, o que mais tem? Tem Mazaya aqui atrás, ó Tem Mazaya Mostra os preços de Mazaya aqui pra galera Dá uma olhada 2,40 dólares a caixinha 2,40 Vai chegar a Guinemia? Vai chegar a KM também Vai chegar a KM? Tem alguns KMs ali? Você falou, moça, que tá o KM? Mostra lá, mostra lá A partir de 220 dólares Aqui os KMs Os KMs são um pouco salgados, né? É, mas ainda vale a pena Se você for ver, tem KM de 600 pau Que você vai pagar em menos de 500 aqui Se o dólar estiver num preço bom, vale a pena É Você tá em conta com a Dimetal também Tem com a Dimetal Tem os fúneis chineses comuns Enfim, tem bastante vaso Um preço bem bacana Mangueira turca Tem bastante coisa aí pra você Com a Dimetal Fala isso Beleza? Então galera Essa é a primeira loja que a gente passou Só pra vocês terem uma noção Você encontra de tudo aqui O pessoal vai perguntar dos preços Assim que a gente viu por cima Miso Qualquer sabor menos menta Tá 1,70 dólares Mais ou menos Que a misumenta tá 6,60 reais aí 2,70 dólares É, por aí 2,70 dólares Exatamente É isso Agora vou? Gravei Chega a Fanteja Ruca Fina Em breve, né moça? Tá chegando Show de bola Então quem tá vendo Provavelmente em menos de um mês Vier aqui Vai encontrar também Fanteja Ruca Fina As ruas são bem simpáticas Aqui ó Tudo aí Nossa Super bem É isso Então até a próxima Fala galera Estamos aqui Outro shopping bar Shopping São domínio Tem uma outra lojinha Nardilha aqui Tem bastante coisa também Masaia Tem um time inteiro completo aqui Alphaca Mandeira China Tem alphaca Tem vários chineses ali Tem umas bases bem legais ali ó Mas eles não vêm de separado Eles não vêm de separado Que é o ruim Né Que é comum no Paraguai Bastante Bastante ura chinês Borracha Vários tipos de borracha Com preço bastante Combinativo Né Carvão não Nós achamos canaras Basicamente Coco Masaya Que tá predominando A gente achou Coco King também Mas a gente não sabe Se é o verdadeiro Coco King? Coco Nara Desculpa Star Wars também tem Só que aqui só 150 gramas Não tem 250 Não tem 250 gramas Só 100 gramas Tem 250 gramas Aqui nós temos a Masaya 2 maçã Pra quem vai de 2 maçã 13 dólares Tem umas imitação de KM Ali no fundo Na verdade é chinês É Vários aí de chinês Essa aqui é uma loja Tem bastante coisa Mas Tem menos diversidade Que a anterior Que a gente lava Que ela no shopping Beleza? A gente vai procurando Se achar mais alguma coisa Passa pra vocês aí Fala galera do Negri Club Tranquilos? Voltamos com a última parte Da review Agora já a caminho De Toledo Após passar um belo sufoco Ali pela Ofândega Porque pra quem não sabe Após fazer as compras No Paraguai Você tem que passar Pela Ofândega Que é a Receita Que é a Receita Aquele lugar que a gente mostrou Ali que tem na entrada E como nós estamos em muito O risco é um pouco grande Da gente comprar Mais do que a gente poderia Então a chance De taxar era grande Porém passamos Tudo tranquilo Agora estamos a caminho De Toledo Como eu disse Wilson Quer deixar alguma consideração Sobre os preços Do fumo O que você Primeira coisa Que a gente vai dizer Quem está assistindo Essa review E conhece Foz Sabe que lá em Foz Tem muito mais loja Do que aqui em Salto de Guaíra Tem muito mais Muito mais diversidade De produtos E bastante lojas Mesmo Com vários KMs Enfim Foz Desculpa Foz é bem maior Assim no quesito Se você quiser Comprar acessórios Fumos Carbões Enfim Você vai ter Muito mais opções Aqui em Guaíra É uma opção boa Porque pela facilidade De você poder entrar Com o carro Sair com o carro Você para da frente Dos shoppensinhos Shopping China Que a gente mostrou Você para dentro Não tem problema nenhum De você entrar E sair com o carro Foz é um pouco mais chato De você ficar entrando com o carro Às vezes pega trânsito Na ponte E atrasa tudo Bom, a gente não pegou Trânsito nenhum hoje Muito bom Foi bem tranquilo A gente visitou Duas lojas especiais Que é a lojinha Dentro do shopping China Que tem uma sessão Só de narguilhas Que é aquela Que nós mostramos Que foi mais completa Que tem KM E hoje nós acabamos fazendo Nossas compras também Exatamente Que tem Vai chegar Fantasia Vai chegar Coca fina Tem até Tem carvões Coconara Tinha lá Cocomazaya Tinha um canara Cúbico Que a gente vai fazer A review aí Vai experimentar Porque falaram Que é diferente Tinha um arguilha Giratório libanês Que o Nelson Que comprou Muito legal Que vai ter review também Bem completa a loja Enfim Bem completa Preços assim Atrativos O KM é um pouquinho caro Talvez 220 dólares Mas talvez se conversasse Um pouco Dava pra baixar Dava pra baixar O giratório era 245 dólares Eles baixaram pra 225 dólares É Em dólares 20 dólares É uma diferença Dá quase pra levar Uma caixa de Mizumento Exatamente Eu trouxe também Mizumento Tava na volta De 6 reais e 70 centavos Os outros Mis são mais baratos Enfim Jumbo 60 dólares Tinha várias coisas Na loja Como vocês viram aí Aí tinha outra lojinha Lá no No San Domingo Que é aquela que a gente mostrou depois Que é a que a gente mostrou depois Que é uma lojinha também boa Só que com menos produtos Tinha uns vasos lindos lá Só que não vendia separado Não vendia separado Tinha que comprar um arguilho chinês junto Exatamente Mas enfim Aí a gente deu uma olhada Em outras lojas Procuramos Só que em geral As outras lojas Tinha apenas fumos Alguns carvões Não tinha muito acessórios Pode até ser que tenha Alguma outra loja em Guaíra Se tiver Por favor Nos avise Que a próxima vez que a gente voltar A gente dá uma passadinha lá E grava Com certeza Mas assim O que vocês tem que Quando vocês virem pra cá Pra Guaíra Saldo de Guaíra Visitar Certeza que vocês vão ter que ir No Shopping China Visitar lá Tem bastante coisa E o Santo Domingo Que é exatamente Na frente No Shopping China Que eu acho que são as duas lojas Que o pessoal mais conhece Eu só vou deixar uma observação Pra quem for vir de carro Pra você entrar no Paraguai O carro tem que estar no seu nome É Importante Porque senão você corre Eu não sei o que acontece Que não aconteceu comigo Mas corre isso É Se o carro não estiver no seu nome Mesmo o nome dos pais E tal E o pessoal E a polícia do Paraguai Se pegar Você vai se complicar um pouco Vai se complicar um pouco Galera Deu um pequeno cortezinho aí Porque o celular caiu Nós estamos aqui Não está movimentada Eu estou segurando Pra finalizar Enfim O que era que você estava falando Você estava falando Do Você pode complicar Do carro lá Do seu condicionamento O importante Quando você vier pra cá O importante Se você tiver um parente Com uma placa do carro Aqui do Paraná Ou do Mato Grosso Venha com esse carro Que a facilidade De você passar reto Na Receita Federal É mais fácil Em geral Placas De fora De São Paulo Assim Eles param mais Isso aqui é fato Que acontece aqui Outra coisa importante Se você pegar esse carro De alguém Que traga a pessoa junto Porque é importante Que o nome do motorista Desculpa O proprietário do veículo Esteja junto no carro Porque se por exemplo Você pegar um carro De um amigo seu E ele não estiver junto no carro E a polícia do Paraguai Te pegar Te parar Você pode se complicar um pouco Os caras são meio chatos Quanto a isso e tal Então o ideal é que O proprietário do veículo Esteja junto na viagem Ele não precisa estar dirigindo Mas ele pode estar junto na viagem Beleza? Eu acho que é isso Todas as lojas que a gente foi Aceitam cartão de crédito Lembrando que pra você Comprar com o cartão de crédito Você tem que Você tem que ativar Quase bateu o carro Graças a Deus não aconteceu nada Você tem que ativar A função cartão de crédito internacional Senão você não consegue Comprar com ele Isso é muito importante lembrar Porque as vezes a pessoa Acha que vai chegar aqui E vai comprar E não vai conseguir Então dicas finais Venham com o carro No nome de alguém Que esteja com você Cartão de crédito Libere a função internacional Antes de vir para cá Lembrando que tem 6 do 31 do IAF Exatamente O ideal é vir com dinheiro Dinheiro é melhor Eles aceitam reais Galera Você pode vir com reais Que eles vão acertar normalmente E a terceira dica É aproveitem Porque o preço realmente Está bem melhor que o Brasil Beleza galera Grande abraço E até a próxima review Dá um tchauzinho aí galera Dá um tchauzinho Éveris Fidelis Takeshi Isabel Cristina Até a próxima review galera Um abraço Um abraço Eu não me enxergo velho Deixa eu só me ver Como é que eu estou Só para Você está bonito Está bonito? Tá Peraí que está muito alto Peraí Aí Aí está gravando Beleza Posso sim Pode Um pequeno cortezinho Para a gente atender Uma ligação Mas como eu estava dizendo Eu consegui achar Uma coisa muito legal Lá no Paraguai Ah não Começa de novo Tudo? É É muito baia Faz esse tempo Eu estou cortando Não vai Estraga velho O que é que eu vou Tu lavou Tem que ir devagarzinho Só até gravar É cinco minutinhos Fala galera Que alívio Porque dá muito medo Na hora de passar Ali na alfândega De alguém parar a gente A gente fez muita compra Agora Cuidado com o buraco Filha da puta Ai caraca Cuidado com o buraco Viado E aí Ah 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 Ah